A Polícia Militar de Minas Gerais desarticulou uma quadrilha envolvida em furtos de defensivos agrícolas da região em uma operação conjunta envolvendo policiais militares de várias cidades da região e de São Paulo. A operação foi desencadeada após um furto ocorrido na cidade de Iraí de Minas na madrugada do domingo, dia 25 de fevereiro. O tenente Dornelas, do 46º Batalhão de Patrocínio, tem as informações. O militar iniciou os trabalhos numa grande operação em decorrência de um furto em uma revenda que aconteceu na cidade de Iraí de Minas, onde defensivos agrícolas foram levados numa ação criminosa de uma quadrilha e invadiu essa revenda levando uma grande quantidade de produtos. A partir dessa comunicação, a partir dessa informação, a Polícia Militar desencadeou uma operação em todas as cidades da região no intuito de identificar e poder localizar esses criminosos e fazer a recuperação dos bens furtados e fazer a prisão desses autores. E através de uma organização entre as equipes de várias cidades, entre elas Patrocínio, Uberaba, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Fronteira, Frutal, mais de 10 cidades foram envolvidas, inclusive a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já esse furto aconteceu na madrugada, de sábado para domingo, e já no domingo, pela manhã, já iniciou-se a identificação dos primeiros autores. Foi feito a apreensão do caminhão-baú que foi utilizado no furto dos defensivos pela Polícia Militar de São Paulo. Terceiramente, seguindo a operação e as diligências, nós conseguimos identificar mais três veículos envolvidos na ação criminosa e conseguimos apreender a van, um veículo furgão que também foi utilizado no furto, e mais dois veículos que davam apoio a essa quadrilha. Nós conseguimos realizar a prisão de quatro autores, foram apreendidos quatro veículos, toda carga, toda, aproximadamente dois milhões de reais, que foi furtado da cidade de Iraí de Minas, foi recuperado na sua totalidade. E também nesse garpão, tinha diversos outros produtos que haviam sido furtados em outras oportunidades, em outras cidades, que também já está sendo identificado e vai ser restituído para os seus proprietários, para as vítimas. Ela é uma operação muito importante, tendo em vista que essa quadrilha, ela atua em pelo menos três estados do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tanto que os veículos utilizados por essa quadrilha, eles foram produtos de crime do Rio de Janeiro e São Paulo. E eram utilizados para cometer o crime aqui em Minas Gerais. São mais de uma resposta, quanto ao da Polícia Militar, em menos de dez dias. A Polícia Militar, aqui na nossa região, já dá a resposta e desarticula e faz a prisão de duas importantes quadrilhas criminosas que atuam na nossa cidade e na nossa região. Primeiro, ela é envolvida na questão do furto em verbo de cargas de café e agora no furto em verbo também de veículos e cargas de revendas de defensivos agrícolas. É um trabalho, resultado principalmente do empenho de todos os militares, um trabalho em equipe, um trabalho de muita dedicação, cansativo, mas que foi feito utilizando da integração entre as polícias, tanto da Polícia Militar de Minas Gerais entre as suas cidades e com as polícias militares. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sempre muito integrada, goias, sempre essa integração e uso de tecnologias. O apoio da comunidade com informações, o apoio de todos os envolvidos na nossa região é que permitiu esse resultado fantástico. Com certeza, esse é um início para realmente desarticular e acabar e colocar na prisão esses criminosos para a equipação dessa quadrilha. É a Polícia Militar sempre preocupada, mesmo que com muito trabalho, cansativo, mas dando essa resposta que a sociedade precisa. E hoje nós temos a grata satisfação e a alegria de ter uma vítima que teve todos, todos, todos os bens que foram subtraídos por eles criminosos, foram restituídos e já está em seu poder. Essa é uma alegria enorme para todos os nossos policiais militares. Obrigado. 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 Obrigado.